Olá, eu sou o Gavroche e vim falar um pouco sobre a Sony, o T850. Em poucas palavras, uma câmera bem básica, mas com uma portabilidade excelente e um visual bem acabado. Apesar da pouca tradição na área de câmeras fotográficas, a Sony tem apresentado alguns produtos interessantes ao mercado nos últimos meses. A T850 tem 8.1 megapixels, um ótico de 3x e software para estabilização de imagens e detecção de faces. Como eu já disse, são características bem básicas, mas em matéria de design, a T850 ganha força entre os consumidores na hora da compra. Na verdade, se você é do tipo que não faz questão de uma tecnologia ultra sofisticada e só quer apertar o botão para tirar fotos de situações corriqueiras, é claro que o apelo visual acaba sendo determinante. Mas vamos lá, a T850 é bastante fina, com cerca de 2 cm de espessura em sua parte mais grossa, display de 2.8 polegadas e um painel de controle bem inovador. Isso só não é mais legal porque ele bem que poderia ter alguma retroiluminação nesses botões transparentes. Como esta é uma câmera baseada em modos automáticos de cena, a T850 tem uma solução bem legal na sua operação. Ao selecionar qualquer alteração de filtro ou modo de cena, o menu deixa uma pequena janela para que o usuário possa acompanhar qual o resultado de cada alteração, antes mesmo de disparar a foto. Destaque para o modo de foto em que você consegue dividir a tela em duas imagens. Com alguma prática, você consegue resultados interessantes e de grande efeito. O display é até que bem completo, contando inclusive com o gráfico para medição de luz. A lente da T850 tem amplitude equivalente a 34-102 mm, com abertura máxima de 2.9 em grande angular e 5.2 em tela. De uma maneira geral, ela também filma com áudio e tem função de webcam, mas com sinceridade, o webcam não é a sua melhor função. O legal mesmo são as fotos que ela consegue tirar. Ela funciona com bateria própria, salve em cartões SD ou SDHC, e ainda vem com essa capinha aqui para a proteção da sua câmera. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site.